E agora você faz os ajustes, né, pessoal? Vocês vão colocar enxertos e unir, colocar uma massinha aí, ó, no tornozelo e unir o pezinho na perna, pra que fique bem unido, bem direitinho. E aí é nessa hora que você usa o boleador, usa as ferramentas, E aí, nessa hora aí, pessoal, vocês observem que tem um papel alumínio aparecendo aí do pezinho. Então, eu empurrei aí, ó, com agulha de crochê pra dentro do papel pra tirar essa ponta, e aí agora eu coloquei mais um enxertinho aí de massa, de biscuit, e vou alisando. Coloco água pra unir, pra colar mais, né, alisar bem o pezinho. Alisa bastante onde é o tornozelo e a parte do calcanhar. Com boleador, com ferramentas, com dedo, e você vai alisando o máximo que você puder essa parte, né, do pezinho, dos enxertos, pra que fique tudo unido e bem desenhado, bem modelado. E aí vai, gente, mesmo colocando a pontinha aí de, é, no calcanhar, essa partezinha, pra ficar mais alta, essa massa, o pé ainda ficou com, é, precisando de ajustes. Então, eu vou pegar mais massa e vou colocar onde eu achar que deve, pra modelar o pé mesmo, tá? Porque ainda ficaram uns buracos, umas, umas falhas, né? Então, você vai pegar mais massa e vai tá colocando aí, onde não ficou bom ainda, né? Se quiser deixar secar um pouco, também pode, tá? É, é bem legal, às vezes, deixar secar um pouco, pra você ver onde é que tem falhas, né? Onde tá aparecendo o alumínio, ou que nem sempre fica pra dentro. Ainda mais quando ele seca, às vezes, ele, as pontas do alumínio vão, acabam aparecendo. Então, é muito importante ter esse cuidado, né? Ó, tô colocando aí mais massa nas partes que ainda precisavam de enxerto no calcanhar. Aí, é só continuar alisando, tá quase finalizado o calcanhar, gente. Bastante enxerto, boleado, né? Bem gordinho. Aí, você vai ajustando mais ainda, passa dentro na água e vai, vai cada vez mais, deixando o pé mais modelado, né? E aí, você observa um com o outro, ó. Já tá quase parecido um com o outro, bem próximo. Porém, ainda tem diferenças que são ali, ah, é, aquela curvinha do pé na parte de cima, né? A palma do pé, que chama a palma, palma, exatamente. Só que, aqui na parte de cima do pezinho, ainda vai colocar um enxertinho pra ficar mais gordinho. Embaixo tá tudo bem, tudo tranquilo. É só fazer marquinhas, né? Essas marquinhas, ajeitar os dedinhos aí, ó, com a agulha, que ficam, às vezes, umas massinhas passando. Aí, você vai com a agulha e vai fazendo as marquinhas também embaixo dos mundronguinhos, desses guminhos, né? Esses guminhos do pé. Na verdade, são as partes altas que tem embaixo do pé, como calcanhar, como... Pra formar a cava do pé, pessoal. E aí, é, pegar a agulha, como eu fiz aí, e sair fazendo marquinhas, risquinhos, que todo bebê tem como se fosse uma pele engilhada embaixo do pé. Se você conseguir fazer bem sutilmente, esses risquinhos embaixo do pé, fica bem realista. E aí, é, pegar a agulha, E aí, é, pegar a agulha,